Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Pace, eu sou o Pedro, a minha convidada de hoje é a bailarina e coreógrafa Joana Couto, a quem eu digo olá e agradeço muito estar aqui a conversar comigo estes minutos. Olá Joana. Olá Pedro, muito obrigada por me receberes. Olha, essa é um gosto. Começando pelo princípio, gostava que nos falasses um pouco do teu percurso artístico, pode ser? Sim, claro. Eu comecei a dançar desde muito cedo, desde muito jovem, andei no Ginasiano, que é uma escola que fica em Vila Nova de Gaia, e acabei por fazer todo o ensino articulado até ao final, e depois decidi prosseguir os meus estudos em dança e coreografia, então passei por aquela fase de fazer as audições, acabei por escolher, continuar os meus estudos na Artese, que é uma escola, uma universidade de artes que é em Arnhem, na Holanda, ingressei no curso, acabei por decidir não o completar, então no segundo ano da universidade decidi regressar ao Portes, com o intuito de começar a trabalhar, começar a conhecer criadores locais, acho que estava com uma vontade de tentar procurar uma escola e uma educação de uma forma não tão formal, mas de uma forma de trabalhar um pouco mais diversificada, multidisciplinar, comunitária, então regressei ao Porto ainda, era final de 2018, e comecei a fazer workshops, a fazer formações, criações com outros coreógrafos, acabei por trabalhar, por mero acaso, mais com coreógrafos que eram fora de Portugal, do que propriamente coreógrafos portugueses, acho que acabei por encontrar muitos coreógrafos franceses, espanhóis, também acabei por trabalhar com o português Alder Siabra, mas que ele também, eu próprio, acaba por estar sediado na Bélgica, então também não está sediado aqui em Portugal, e agora neste último ano acabo por também começar, vou começar a trabalhar com coreógrafos, agora sim, mais nacionais, que também estou com bastante curiosidade de me intercruzar por o que os criadores e os coreógrafos de Portugal estão a desenvolver neste momento. Tentou a ver. Então acho que assim, de uma forma muito geral, é que este é o nosso curso. Está ótimo, está ótimo. Gostava agora que nos falasse um pouco das origens desta peça, a que chamaste Sinto Muito. Esta peça, eu já estava com a vontade de me desafiar a ir para o outro lado, não é? Ou seja, uma pessoa fica muitos anos nesta tarefa da interpretação e de passar por diversos criadores que te levam a interpretar de maneiras diferentes e até acabam por te convidar a cocriar, não é? De acordo com uma visão ou uma determinada, pronto, metodologia artística. E eu fico com a vontade de fazer o exercício, também esse exercício para o meu próprio corpo. Ou seja, como é que eu consigo pegar nas minhas fisicalidades e trabalhá-las. Então começou por ser um estudo, basicamente um estudo muito pessoal, que coincidiu exatamente com o início da pandemia. Ou seja, já tinha esta ideia e parece que o mundo fez, tipo, pum, é agora. Porque fechou tudo, acabou por ficar, tudo parou, não é? E eu, então, tinha essa vontade já, já tinha lançado algumas sementes e então quando tudo para foi mesmo o momento perfeito de, ok, então realmente vou pesquisar isto e vou aproveitar que finalmente tenho tempo para fazer outras coisas para poder investigar isso isso em mim e as questões que me dependeram para o início desta vontade era perceber quais são dentro de toda esta escolaridade que passou por ser algo um pouco tradicional para a mutação que eu vejo no meu corpo normalmente a acontecer para uma dança mais contemporânea, espiritual e com vontade de ter outras influências e outros pilares que não só, por exemplo, o ballet clássico, o Graham, o Limão, as danças modernas, dentro dessa vontade de ver esse corpo multiesporado e multifaculado, vieram bastantes palavras, conceito à minha cabeça, comecei por querer muito estudar o lírico, o que é o lírico e a desconstrução do lírico, que acabou por se mutar dentro do processo e apareceram outras palavras como o sentimento e a emoção e como é que o sentimento e a emoção estão ou são presentes em todas estas formas diferentes de arte na própria evolução da história da arte e como é, também uma previsão de como é que esta emoção poderá vir a ser interpretada na arte experimental que vai ser daqui para a frente realizada num futuro próximo e até longínquo. Então, todas estas questões acabaram por tentar levar a uma exploração corporal e também intelectual e mental do que é que seria esse contraste, essa exposição dos sentimentos, da emoção, quer física, quer intelectualmente. Muito bem. Fala-nos um pouco do título que escolheste. Então, o título, eu andei com títulos para trás e para frente, é sobre aquela questão do título, o título, a primeira informação que tu tens de… e como eu estava a trabalhar muito nesta ideia de contraste ou mais até de decadência, ou seja, de como é que algo se muta, como é que a dança se mutou, um corpo se muta ao longo do tempo, esta noção de tempo, acabou por haver esta… invariavelmente esta sensação de contraste, como é que as coisas acabam por contrastar. E então, trabalhando sobre o sentimento, essa frase, essa expressão sinto muito, acabou por ser encaixar que nem uma luva, porque ela tanto pode ser uma expressão de um sentimento muito positivo, ou seja, eu sinto muito por ti, ou seja, muito carinho, como pode também ir ao completo oposto, de sentimento de perda e de tristeza e de… então, tocava aqui nos dois polos do sentir que, de alguma forma, se relacionavam muito com o que eu estava a explorar, fisicamente. Então, parece que o título quase que me encontrou a mim e nem fui eu à procura do título e eu gostei muito logo desde essa ideia, também por ser palavras portuguesas, deste sentimento também está muito presente, tanto a perda como a vivência emocional intensa com a nossa cultura e… então, é contentíssimo. Um solo é um desafio especial? É. E eu acho que para mim foi… foi mesmo… foi muito desafiante. foi muito desafiante e é um processo mesmo de auto-descoberta e de auto-conhecimento, de separar-se realmente às vezes com questões que estão muito… são muito puras e intrínsecas do próprio processo de ser artista, não é? De quanto é que tu queres uma coisa, o que é que tu estás disposto, ou onde é que estás disposto a ir, qual a profundidade da tua pesquisa, que acho que quando tu fazes um solo, fica tudo muito nítido e muito claro, porque ninguém te impede em nenhum momento do teu dia, de tu, quer estejas na rua, quer estejas no estúdio, quer estejas… de tu estares ali a realizar todo esse processo artístico e a evidenciar o que é da tua pesquisa, não é? Então, para mim foi… foi… comecei… acabei por começar muito jovem a fazer essas questões e no início era bem mais difícil do que eu sinto que é agora, ou seja, acho que até na própria maneira de comunicar comigo própria isso acabou por se entender muito mais, mas acho que sem dúvida um desafio grande, até do ponto logístico, do facto de tu teres dissociar e tu és a produtora, és a coreógrafa, és a intérprete, és tudo e mais alguma coisa, até porque principalmente para jovens criadores emergentes, como é o meu caso, trabalhas com uma equipa que é pequena, uma equipa normalmente que é muito unida e que todos fazem tudo, então é um perfeitamente, às vezes estás num momento da estreia e estás a pensar até em coisas, sei lá, que já vão muito para lá da própria interpretação e de estar num momento presente, mas estão inerentes a toda esta esfera de o que é trabalhares contigo num projeto só, não é? Sim, sim, sim. Gostava-te saber, da tua parte, qual é a tua expectativa para a apresentação no Festival Internacional Del Tebre Dança em Espanha? Vais ter agora, brevemente. Estou muito feliz com esse convite, fiquei muito contente de ter sido convidada. Acho que estou com grandes expectativas de conectar-me com as pessoas que vão estar neste Festival, com pessoas que eu admiro muito e que tenho seguido há bastantes anos e ao mesmo tempo a comunidade de dança internacional é muito friendly, é muito aberta, é muito dinâmica, então estou muito curiosa por este cruzamento e este feedback, esta energia que vem rápido e vai rápido e mexe as coisas cá dentro e dá vontade de agir e de fazer mais. E sim, principalmente é um festival que para mim é muito querido, eu tenho seguido com bastante apreço há bastantes anos, então agora fico muito contente de ver que vou estar na sua programação e espero que possa abrir eventualmente novas portas para quer internacionais, quer até internacionais, porque acabei por não conseguir apresentar muito esta obra cá dentro. Só tivemos, depois da estreia, tivemos duas reposições e fico cheio de vontade porque quero muito partilhar aqui dentro, obviamente. Claro. Falamos um pouco do livro-arquivo que surgiu sobre o processo de criação da peça Sinto Quanto? Por acaso eu tenho comigo, eu trouxe-o, está aqui. E senti uma necessidade de, enquanto estávamos a pesquisar e foi um processo bom, foi um processo de criação bastante bom, foram dois anos até estrearmos e acabamos por viajar, tivemos uma residência de um mês na Bulgária, tivemos duas semanas no Vale Nacional de Marseille, em França, então acabamos por viajar, cruzar com outras pessoas, ver outras coisas e eu sentia, principalmente por ser um processo que também era espaçado no tempo, eu sentia que às vezes havia a perda de detalhes, de certas decisões, certas experiências, que eu via bastante valor artístico, experimental e de pesquisa nesses detalhes, mas que nem tudo acaba por chegar ao produto final. Ou seja, neste processo de anos de trabalho, depois nos últimos 45 minutos que chegam a palco, já vem de um processo de seriação de várias coisas, que eu fico com pena também de ter, entre aspas, perdido ou de não ter sido compartilhado com o público, porque se calhar perdem-se detalhes que podiam ter sido bastante relevantes para certas pessoas ou certos membros que até funcionariam melhor para passar a mensagem até para outros membros do público. Então, neste sentimento de querer arquivar, de querer que isto fique escrito e prover muito valor também em todo o processo, muito valor de aprendizagem em todo o processo e não só no resultado final da obra, decidimos conjugar, ou seja, conjugar todos os nossos esforços para fazer este livro-arquivo, acaba por não ser um livro, ou seja, um documentário, tanto em formato de documentário, de escrever concretamente tudo aquilo que aconteceu durante os dois anos de pesquisa, mas é quase como um diário, arquivo, livro, onde tem reflexões de diversos membros da equipa, pensamentos que acabavam por nos surgir e que nós apanhamos, mas depois tivemos de deixar ir, processos iniciais de criação, ou seja, como é que se jogou, temos aquela cena em palco, mas de onde é que isso partiu logo no início? Eu fazia, apesar de ser um solo durante as residências, nós estávamos, eu, o dramaturgo, a cenógrafa e todos fazíamos exercícios de movimento, de voz, teatrais, então eles acabaram por também contribuir artisticamente e na pesquisa com o próprio corpo, então eles aparecem também a fazer os exercícios, pronto, é um livro um pouco mais emocional e também que partilha um pouco mais o lado humano de que, na verdade, há erros, há dúvidas, há receios, nenhum artista que está no palco e que parece muito confiante no palco não significa que não tenha todas as outras questões, que às vezes são delicadas e são preciosas ao longo desses dois anos e eu acho que o livro também acaba por tentar tocar nessa humanidade de tudo, não é por uma pessoa fazer uma peça que sabe todas as coisas, é que continua a saber errar e até pode ter acabado a peça e sentir-se muito frustrado ou cansado, não é? Então queria tocar nessa humanidade também do que é passar por um processo de criação e surgiu o livro que acabei por andar com ele nas circulações que eu fiz, apresento o tamanho ao público, às vezes tem alguns exemplares para oferecer e pronto, e acaba por ser claro. É um complemento, não é? Sim, sim, que acho que até agora tem sido muito bem recebido porque sinto que às vezes há uma dificuldade de perceção principalmente por públicos que não estão tão familiarizados com a arte contemporânea, uma capacidade de abertura, de perceção, de relação com a própria obra artística que às vezes com um pouco mais de contexto, um pouco mais de explicação e se calhar um pouco mais de empatia cria-se aqui uma perceção, um apreço que eu acho que até pode contribuir para a criação de futuros públicos e como uma atividade, entre aspas, de mediação que pode ajudar a que a cultura possa crescer. Sem dúvida. Joana, eu vou terminar perguntando-te como é que olhas para a dança feita em Portugal atualmente? A pergunta. Eu tenho muita fé, muita esperança e acho que é por isso que também estou aqui e que decidi voltar para Portugal porque acho que tem muito para oferecer e vejo muitas pessoas muito inspiradoras a fazerem coisas que eu acho que são de uma força extrema, revolucionárias aqui e dá-me vontade de querer alimentar o setor artístico português e acho que essa vontade clara é o que me faz querer ficar aqui deliberadamente. Então eu estou com grandes esperanças e espero continuar com toda esta boa energia e esta, entre aspas, fé de que as coisas vão crescer e vão-se multiplicar e vão gerar novas coisas. Acho que a nova camada também dos jovens criadores que está a surgir agora está a ser bastante especial e acho que tem muito a oferecer e a seu tempo vai conquistando o seu espaço lentamente e acho que isso é enfecismente, é bom e temos de estar mesmo aqui uns para os outros para fazer com que as coisas cresçam ainda mais, não é? É isso mesmo. Joana, muito obrigado, foi um gosto de falar contigo. Muito obrigada, igualmente. Obrigada, 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 obrigada.